Fala galera, beleza? Aqui é o Rinaldin, ele tá começando agora mais um vídeo aqui no canal Que nem vocês viram no último vídeo, eu fiz essa maquiagem com a Bela Inclusive o vídeo meu com a Bela no canal dela tá aqui embaixo pra você conferir também E assim galera, no último vídeo eu assustei a minha mãe, a minha namorada Até o meu avô me assustei com essa maquiagem que a Bela fez Hoje eu decidi trolar mais pessoas ainda com essa maquiagem Até mesmo porque eu fiquei duas horas sendo maquiado Tem que render galera, tem que assustar mais gente, não é possível Duas horas parado fazendo isso aqui pra assustar só três pessoas Não, vamos assustar mais gente aí O que eu decidi fazer? Eu vou ligar pro Nicolas e pro Paim E vou dar um jeito deles virem aqui pra minha casa Eu vou tentar assustar eles no momento exato em que eles chegarem E assim, eu não quero só assustar eles nesse vídeo Eu quero sair na rua pra tentar assustar pessoas aleatórias com essa maquiagem também Então assim galera, antes de começar o vídeo já deixa o seu gostei É muito importante Eu tô tentando trazer os vídeos bem diferentes aqui nessa pegada, nessa época de Halloween Então é muito importante o seu like Se inscreva no meu canal também se você não for inscrito Pra não perder os próximos vídeos E lembrando galera, isso aqui é só uma brincadeira É tudo maquiagem Quem não viu o último vídeo vai ver que eu fiz essa maquiagem com a Bela Ficou bem legal, é tudo maquiagem, é tudo colado Pode ficar tranquilo que isso aqui é só uma brincadeira E agora vamos ver se eles vão assustar com essa minha fantasia de monstro Vamos lá Bom gente, eu liguei pro Nicolas e pro Paim Deu mó miguia no grupo que a gente tem Olha que eu tinha uma gravação de última hora Eles tinham que vir aqui pra minha casa pra gente gravar Não sei se eles vão vir Mas aparentemente o Paim animou a vir E ele vai chegar aqui em casa a qualquer momento Então a nossa primeira vítima desse vídeo vai ser assustar o Paim O Nicolas disse que vai tentar vir Então ele não deu certeza se ele vai conseguir vir aqui na minha casa Então eu não tenho certeza se eu vou conseguir trollar ele Mas o Paim já confirmou, daqui a pouco ele vem E a gente vai ver qual vai ser a reação dele Então é o seguinte, Aloysio Fica lá em cima no segundo andar filmando ele de costa A reação deles Que aí quando ele chegar eu abro a porta e assusto ele Beleza Fechou? Fechou Quem é? É o Paim, mano Ele saiu correndo Saiu isso? Bota aqui, Paim Mano, ele assustou muito Você nem me viu aqui em cima Olha, Aloysio, tava ali o tempo todo Pode encostar, é maquiagem Senta, Paim É maquiagem Mano, isso ficou muito bizarro Ficou muito doido Mano, ficou perfeito Teatrolei hoje Minha mãe, meu avô, minha namorada Inclusive se você não viu Vai lá ver que é o vídeo anterior a esse Essa é uma parte 2 Espera aí Você me chamou aqui Agora, falando que tava com uma gravação desesperada pra gravar É essa a gravação Só pra me assustar Essa é a gravação de urgência Eu tinha uma gravação de urgência É essa, você já participou Entendeu? Eu não sei se o Nicholas vem e ele respondeu você Ele falou que tá vindo Ele vem? Ele veio Então, mano, me ajuda o trabalho também Lógico Só que eu quero fazer diferente Mano, fica aqui dentro Eu não tinha ninguém pra receber a porta Então, mano, você recebe ele E eu chego por trás dele Entendeu? Então, você recebe ele e eu chego por trás Você acha que vai gostar? Lógico Vamos ver se eu vou conseguir trollar o Nicholas também E, mano, o pai foi melhor Ele só correndo, velho Mano, foi muito difícil Eu não tinha reação não Quero ver agora o do Nicholas Ele tem essa brincadeira de assustar todo mundo Vamos ver qual vai ser a reação dele Quando ele chegar Então, se ele realmente vim, né? Porque agora eu não sei se ele vai vir ou não Mas eu vou mandar uma mensagem pra ele E vamos ver qual vai ser a reação dele Então, Maurício Seguinte, cheguei O Nicholas provavelmente vai chegar por essa rampa aqui Certo? Sim, certo É a entrada da minha casa Então, eu não posso me esconder aqui Eu tenho que me esconder desse outro lado Já sei Mano, eu vou ficar aqui Atrás do meu carro Como tá escuro Provavelmente ele não vai me ver Aí, quando ele passar pela rampa Eu vou e assusto eles por trás Fechou? Fechou Nossa, cara, seu Meu Deus Ai, que sono Pelo menos chegando Tá tranquilo, sai Renato, cheguei Oxi Uau Pessoal, não, cadê logo? Mano, você tinha que ir na casa do biela É maquiagem, mano Vem cá Pode ficar Pode ficar Pode ficar Tudo maquiagem A Bela fez tudo Eu mostrei no meu último vídeo O vídeo da Bela também tá aqui embaixo pra vocês verem Inclusive E é só maquiagem Mano, não repete isso nunca mais na sua vida Mano, mano Você que tem essas brincadeiras de assustar todo mundo Eu tinha que te assustar, mano Ah, porque ninguém nunca me assustou Agora eu assustei muito Nossa, mano A coisa é que você tava com o seu amigo aqui, né? Eu que tava sozinho Tive que ver isso aqui Verdade O pai disparou Tá, agora vamos gravar Qual que é a gravação de hoje? É essa? Que titulo aí? Você tá brincando Não, mas é o seguinte Você chamou pra essa hora Noite de Halloween Na verdade esse vídeo não vai estar saindo no dia do Halloween Mas a gente tá gravando no dia do Halloween Mas assim Eu tô pensando agora Assustei todo mundo que eu conheço Todo mundo mesmo com essa maquiagem Mano, tô querendo assustar uma galera na rua que eu não conheço Saia na rua de noite assim Só pra ver a reação da galera Só ver o que vai acontecer Vamos agora Vamos Essa é a gravação então Vamos Então vamos Bom, gente Tô indo agora pra rua Assustar algumas pessoas com essa minha maquiagem Mano, primeiramente Vamos ver a reação da galera comigo dentro do carro Vou contar então pra lá, por exemplo O porteiro aqui do meu condomínio Vou tentar passar em um drive-thru E aí a gente vai ver a reação das pessoas comigo Dentro do carro usando essa maquiagem Depois a gente dá uma andada Pra ver quem mais a gente consegue assustar Fechou? Oi moça Como é que você tá? Eu tô tão acostumada Acostumada com o que? Com essas coisas feias Ah não, eu conheço você assim Você é daquele menino lá do Das bolinhas de gude na escada, não é não? Não É do gelo seco na piscina Não Pode aparecer lá? Não No vídeo? Eu? Amor Rian, tá? Como é que é moça? Seu filho assiste o canal? Assiste o canal, dá like no YouTube Como é que ele chama? Rian Rian Se ele quer se inscrever no canal Porque a primeira coisa é isso Se você gostou desse vídeo Compartilhe Se inscreve Tchau moça Tchau Ah meu pedido Vou deixar aqui o monstro Tem que se alimentar Moço O monstro não tem que se alimentar? Tem Tem que se alimentar? É nóis A primeira mulher reconheceu a gente Mesmo com essa maquiagem Eu nem entendi Vamos entrar agora Que é que o pessoal vai achar Quando me vê assim? Você vai pedir assim? Como é que você tá se sentindo Comendo de monstro? Assustador irmão Acho que a galera não tá assustando muito não É porque eu sou um monstro simpático Entendeu? Eu sou um monstro Tá rindo muito É verdade Eu sou um monstro feliz Eu passo alegria Só essa maquiagem que a Bela fez Tá saindo sangue falso no meu hambúrguer O sangue é comestível Tá tudo bem Pode comer A cada mordida que eu tô aqui Com um maço de sangue falso no meu hambúrguer Mas tá rindo Gente que nem vocês viram Eu usei essa maquiagem hoje pra trolar O Nicolas O Biel Saí com essa maquiagem em público Mano Foi muito louco as reações Agora chegou um momento crítico Em que muitas pessoas devem estar querendo saber Como que eu vou tirar essa maquiagem Que esse chifre aqui Tá colado na minha testa Eu quero ver agora como que eu vou fazer pra tirar Não, calma É rapidinho Deixa eu ver se isso sai fácil É Tá coladaço Boa sorte Será que vai doer? Uai, não sei Será que vai de doer? Vai, tira com cuidado Nossa, que gastura Caramba, tá puxando como se fosse a sua pele Calma Que gastura Ai Ou tá doendo Olha o barulho Caramba Ah, galera Consegui tirar os chifres Tirar esse aqui também E agora Eu vou tentar tirar essas ondinhas Que estão na minha bochecha Calma, antes Deixa eu fazer uma playa Unicórnio Sempre ficou igual a unicórnio Mano, eu fiquei realmente uma unicórnio Vamos tentar tirar essas dobrinhas Vai, tira Será que vai ser difícil? Tô com medo de doer também Não sei Tenta tirar Nossa, tá saindo muito fácil Caramba, tá saindo tudo Olha isso Nossa, parece que é sua pele Que gastura Caramba Ai, tô doendo Puxou de uma vez Olha o barulho Parece que tá depilando minha cara Ai Meu Deus Tá saindo Ai, eu tô trocando de pele É tipo uma cobra Tá parecendo Ó De monstro Você passou pra unicórnio E agora você passou pra curupira Agora, galera Eu acho que esse final É tinta Eu vou ter que tirar Ensagoando E com demaquilante Mas se você tiver gostado desse vídeo Que foi tipo uma continuação Da primeira trollagem do monstro Deixa o seu like Foi muito legal Eu gravei e saio ontem no canal Com um vídeo assustando a minha mãe E a minha namorada Se você não viu Vai lá ver Foi usando essa mesma maquiagem E hoje eu trolei outras pessoas Usando essa mesma maquiagem Então eu espero que você tenha gostado Se inscreva no canal Se você não for inscrito Pra não perder os próximos vídeos O canal de todo mundo Que grava comigo Também tá aqui embaixo Inclusive o da Bela Que fez essa maquiagem Que ficou muito top E é isso Até o próximo vídeo Valeu Fala Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho